E os nomes escolhidos pelo Governo para a Autoridade da Concorrência foram auscultados na sexta-feira. A Comissão de Assuntos Constitucionais no Parlamento fez esta auscultação. O PAICV colocou uma série de reservas às propostas de Emmanuel Barbosa, deputado do MPD, para presidir a Autoridade da Concorrência. Questionado sobre a independência dos gestores desta nova agência de regulação, o Presidente da República não quis olhar para casos específicos, mas pediu ao Governo para não fragilizar as instituições reguladoras e deixou o alerte ao Governo para não colonizar a administração pública. Não quero falar de casos específicos, mas eu acho que é importante pararmos e discutirmos algumas coisas em Cabo Verde, porque senão caminharemos para uma excessiva partidarização do espaço público, fragilizaremos as instituições de regulação e de gestão de conflitos e caminharemos para uma forte precarização das instituições. O meu apelo é no sentido de haver contenção de não colonizarmos a administração pública e de agirmos no sentido de garantir a universalidade, a imparcialidade, particularmente dos órgãos de regulação da técnica ou econômica da administração pública cabo-verdeana. Obrigado. Obrigado.